Alô, quem é que tá falando? Não te entendi, mas eu nem tô tentando, não. Vem com esse papo manso que eu não quero calma, nem quero descanso, hein? Vem, pense, me esquece, tá querendo muito e quer mudar meu... Fala, galera. Nós somos a Jambu, uma banda de rock. A gente vem lá de Manaus, Amazonas. A gente tá há quatro meses ensaiando pra esse processo judicial, pra gravar quatro músicas. A gente curte muito bandas de rock, principalmente dos anos 90, Pearl Jam, Nirvana. E a gente busca sempre tirar um pouco dessa sonoridade grunge. A gente escolheu Forest Lab porque não ia sair nada do nosso som, além do que a gente tocasse. Então ia ter essa transparência e a verdade do nosso som. Pois é, e a nossa experiência, a única palavra que eu posso descrever é surreal. Porque foi uma coisa, sei lá, de outro mundo. A gente gravar aqui e depois te ouvir aqui nas caixas foi, meu Deus, um som muito poderoso. Ouvi tu tocando e essa é a tua verdade. Se tu ensaiou pra caralho, é isso que tu vai ouvir. Se tu não ensaiou porra nenhuma, é isso que tu vai ouvir. E é o teu som, é a tua verdade. E pro rock eu acho que é o mais importante. O estúdio Forest Lab é muito foda. Ele é um cara muito foda, gente boa pra caralho. Eu achei que ele fosse tipo aquele maluco que ele aparece nos vídeos. Mas ele é tranquilasso e o processo com ele é foda. Valeu Forest Lab e Liceu. Um beijo. As regras dão para o mundo, mas eu quero é que se foda. Eu quero é que se foda. Eu quero é que se foda. Eu quero é que se foda você. 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 Obrigado.